Música Olá, meu nome é Curimba, sou da espécie Curimbatá, nasci e vivo no rio Corumbataí que recebeu esse nome em homenagem aos meus antepassados Corumbataí na língua tupi significa rio dos Curimbatás Há muito, muito tempo atrás, o rio Corumbataí tinha bem mais água e água de qualidade onde muitas espécies da fauna e da flora viviam em equilíbrio com o rio, inclusive os ETs humanos Nós aqui do rio apelidamos os seres humanos sem consciência de ETs pois quem vive nesse planeta deveria se empenhar em cuidar dele Era um rio de águas cristalinas Uma delícia para quem respirava estas águas A bacia do rio Corumbataí nasce no município de Analandia, na Fazenda Estrela, a uma altitude de 800 metros O rio segue em direção ao sudeste, passando pelo município de Corumbataí continuando na mesma direção até próximo a Rio Claro, seguindo para a cidade de Piracicaba onde ele finalmente deságua nas águas do rio Piracicaba Da nascente até a Foz, são 130 quilômetros percorridos A bacia do rio Corumbataí é responsável pelo abastecimento de água para uma população de aproximadamente 500 mil habitantes Mas atualmente, a água de nossa bacia não está boa para os seres que dependem dela Na área rural, o desmatamento foi um dos grandes problemas da conservação dos rios E algumas vegetações, as monoculturas, não contribuem para que essa água seja mantida numa vazão suficiente O complexo imobiliário está, dentro da área urbana, destruindo as nascentes Como o teu rio sobrevive sem nascente? Não existe isso Essas regiões que estão sendo construídas, pode ser qualquer planejamento de construção Pode ser do governo, pode ser particular, eles estão desrespeitando as nascentes Se você visitar os córregos, as margens deles, você fica assim Olha, dá vontade de chorar, essa é a expressão São móveis, televisão, seringa, droga, absorventes, tem de tudo A água, ela está no planeta, num sistema fechado A quantidade de água que sempre existiu, há milhões e milhões de anos, é a mesma que existe hoje O único problema, por falta de gestão, que acontecem essas irregularidades Falta de água no lugar e excesso de água em outro Eu sonho com vocês, ETs humanos Fazendo um trabalho coletivo de proteção às nascentes Plantando árvores para que a produção de água aumente E os animais possam voltar a povoar os rios e florestas Sonho também que vocês possam dar conta de tratar tudo o que vocês produzem de ruim Desde o seu esgoto até o seu lixo Pois estou cansado de ter que achar meu alimento no meio de tanta sujeira Eu sei que alguns de vocês sobrevivem do lixo, vivendo dentro de aterros Mas eu não nasci para isso E não se esqueçam que faço parte de sua cadeia alimentar Ou seja, o que eu comer, você também come Música 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 Música